O Santuário de Fátima em Portugal realiza no próximo domingo uma festa com a participação das crianças da comunidade local para celebrar a memória litúrgica dos beatos Francisco e Jacinta. Neste dia em que se comemora a memória das duas crianças, protagonistas e embaixadoras da mensagem de Fátima para o mundo, as celebrações começam com a recitação do Rosário na Capelinha das Aparições e depois haverá uma procissão com as imagens de Francisco Marto e de Jacinta Marto para a Igreja da Santíssima Trindade, onde será celebrada a Eucaristia. Na noite anterior haverá a recitação do Rosário na Capelinha das Aparições. Em seguida haverá uma procissão com velas até a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, onde terá lugar uma vigília de adoração junto aos túmulos dos beatos Francisco e Jacinta Marto. Entre 1999 e 2009, o número de padres em todo o mundo aumentou 1,4%. A informação está na nova edição do Anuário Estatístico da Igreja Católica. Segundo o levantamento, existem hoje no mundo 410.593 sacerdotes. 275.542 deles pertencem ao clero diocesano e os demais ao clero religioso. Pela primeira vez desde 1999, em todo o mundo, menos na Europa, o número de ordenações supera o de falecimentos e abandonos. O estudo aponta também que o número de padres e de católicos aumenta na África, Ásia e América Latina, caindo na Europa e na América do Norte. O Anuário Estatístico da Igreja reúne dados de todos os segmentos da Igreja Católica dedicados ao apostolado e à evangelização em países do mundo inteiro. O Anuário Pontifício recolhe dados em todas as dioceses do mundo, privilegia nomes e biografias, e é apresentado ao Santo Padre em fevereiro. Os jovens casais irlandeses estão procurando cada vez mais o Serviço Católico de Atendimento ao Matrimônio, a agência de voluntariado católico da Igreja na Irlanda, que oferece apoio e meditação a cônjuges e famílias. Nas primeiras seis semanas de 2011, 6% a mais de casais jovens procuraram cursos de preparação ao matrimônio em relação a 2010. Os novos subsídios adquiridos promoverão a compreensão mais profunda do matrimônio cristão e oferecerão informações práticas sobre como organizar o evento. A agência também divulga, em suas 60 sedes no país, sugestões para ajudar os jovens casais a valorizar seus sentimentos de amor e fidelidade. Uma pesquisa realizada pela agência aponta claramente a preferência pelo matrimônio tradicional. 75% dos cerca de 20 mil casamentos na Irlanda em um ano são celebrados com o rito católico. Super-t 120 mil casamentos na Irlanda em um ano são celebrados com o rito católico. Legenda Adriana Zanotto